Vacinas em dia para seguir viagem. Sabia disso? Não é só os documentos que você precisa se preocupar na hora de planejar os detalhes da sua viagem. Antes de pôr o pé na estrada, a vacinação é fundamental para que você possa conhecer outras cidades e até mesmo outros países com surto de doenças. Angélica Azucalzka está de volta aqui no plantão. As pessoas costumam desejar muita saúde para o ano novo, mas para que de fato isso aconteça é necessário se cuidar. E uma das maneiras é manter em ordem o cartão de vacina, principalmente agora, nesse período de férias. A vacina é sempre importante estar com ela em dia, para que a gente evite justamente essas ocorrências de surdos, das doenças retornando. São várias vacinas recomendadas para crianças e adultos pelo Ministério da Saúde. Em se tratando de viagens, especialmente agora, a gente ainda tem vários casos de sarampo ainda no país. Então a vacina de tríplice viral é extremamente importante para quem vai viajar para qualquer local do país e também para o exterior. Lembrar que a vacina de febre amarela é uma vacina que é exigida em alguns países através da apresentação do certificado internacional de vacinação, que é emitido pelo site da Anvisa. E tem novidade para este ano, a campanha de segunda dose contra a febre amarela para as crianças. A vacina já está disponível e é importante esse reforço, porque a vacina que é feita antes dos cinco anos de idade, uma dose, segundo os estudos do Ministério da Saúde, não é o suficiente para gerar proteção para as crianças. Então as pessoas que receberam apenas uma dose antes dos cinco anos têm que receber o reforço aos quatro anos. Lembrando que as salas de vacina estão funcionando normalmente nas férias. E quem perdeu o cartão de vacina é só seguir as orientações de um profissional da saúde. Ela procura uma sala de vacina, né? Nós temos desde 2015 a informatização do sistema de vacinas. Então algumas vacinas administradas, elas podem estar registradas nesse sistema de informação do Programa Nacional de Imunização. Caso contrário, se não tiver, a gente vai avaliar a necessidade de reiniciar alguns esquemas. Mas será refeito um novo cartão para essa pessoa caso ela não tenha nenhuma vacina registrada. Aqui na Policlínica, os adultos parecem estar dando um bom exemplo de preocupação com a saúde. Já está tudo em dia, está tudo resolvido já. Tem que se cuidar, né? A manalidade que já está alcançando, se não se cuidar, vai logo, né? Tem que estar em ordem, né? Que agora é a exigência, né? O meu ainda não está em dia. Eu vou ter que dar um jeito nisso aí. Francisca Cabrini é uma aposentada que gosta de viajar bastante. E ela sempre está passeando pelo Brasil e exterior. Mas para manter toda essa aventura, sempre tem que estar em dia com o cartão de vacina. No passado fui na Itália. Agora esse ano fomos em Portugal, Espanha. Tem que aproveitar enquanto a gente pode, né? Tem que tomar as vacinas todas direitinho para poder viajar e não ter problema, né? Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Azul Causcas para o plantão.